Esse episódio tá marcante, está marcante tudo que a gente passou, tudo que a gente fez, porque a gente transformou de verdade aquelas pessoas em situação de rua da Praça da Sé. Vamos pra esse vídeo pra você saber tudo que vai rolar hoje, tem Padre Júlio, tem muita coisa, ó, não esquece, deixa seu like, se inscreve, porque eu quero você no próximo junto com a gente. Estamos chegando no nosso lugar de destino, que é a Praça da Sé, onde a gente vai entregar hoje 1.100 kits. Tô aqui no caminhão, não sei se dá pra ver aqui, tô aqui. Fala aí, Gustavo, tudo certo? Aê! Gustavo que já tá com a gente há quatro anos, quatro anos fazendo esse transporte aí do Inverno Invisível. Só no Inverno Invisível eu já fiz quatro vezes, olha que legal. Dessa vez, como é um inverno que a gente tá em um momento de pandemia, a gente não vai fazer tanto esse trabalho de conversar com a população de rua, que a gente costuma fazer muito. Vai ser um trabalho mais de chegar ali, abrir o caminhão, fazer uma fila e fazer a distribuição. E aí tem gente que pergunta, pô, mas o que vocês fazem isso à noite? À noite não é mais perigoso e tal? Gente, é o seguinte, tem um segredo aqui que quando a gente vai à noite, a gente faz a nossa ação mais e ser mais eficiente, porque a gente garante que quem tá, a gente sabe que quem tá na rua à noite, mora na rua. Agora corre o risco de quando a gente vai de dia, de acabar tendo um monte de gente lá que só passa pra pegar e tudo mais. E realmente a noite é quando eles vão usar, vão mais precisar. Casacão do SP é bonito, hein? Valeu, meu Deus! Passamos ali agora, que nem eu mostrei, esse é um moletom que a gente entregou essa semana pra ele. E aí ele tava usando. A gente vê muitos caras usando esse moletom por muito tempo, que é uma coisa que eles gostam, isso que é legal do moletom. A gente tava, ó, um mês atrás, fazendo uma outra ação e o cara tá usando um moletom no SP invisível. Tipo, faz um ano que o cara tem um moletom no SP invisível, você acredita? E não é a mesma coisa que a gente, né? Tipo, a gente tem um moletom que a gente tem há um ano. Não, o cara tem um ano o moletom, o cara... A gente vem na rua, então ele guarda, ele tem um carinho por aqui. Ó, chegamos na Praça da Serra, já tem uma galera ali atrás, ó. Tudo ali. Mas ainda falta muito voluntário pra chegar. Então vamos esperar mais um pouco, que já vai começar. Isso que é alegria! Caminhão vazio! Caminhão vazio, sucesso! Já estamos de volta aqui. Tive que passar aqui hoje pra gravar pro SPT, mostrar um pouco dos kits, pra essa... Uma matéria que eles vão fazer lá. Como aqui, né? Com o nosso signo em grafista. Polinha. E aí? Beleza? Vamos! O Estão Invisível é um projeto que todos os dias conta a história de pessoas em situação de rua para conscientizar a sociedade, porque todo mundo tem uma história. E as pessoas em situação de rua muitas vezes passam invisíveis pelo nosso dia a dia. E quando a gente conta essa história às redes sociais, a gente começa a ver a sociedade olhando para essa pessoa no dia a dia. Isso faz toda a diferença, você enxergar o invisível. E através disso a gente consegue quebrar preconceitos sociais, preconceitos que a sociedade tem, que acha que às vezes essa pessoa é um vagabundo, um marginal. Chama de mendigo e a gente sabe que não é assim. Já são pessoas que estão em situação de rua. O SP Invisível me proporciona conhecer muitas pessoas legais. E o Padre Júlio é uma dessas pessoas incríveis que passou por esse meu caminho e eu não podia deixar para trás e tive que colar e ficar junto do lado. A gente vai fazer hoje uma entrega junto lá na paróquia dele. E a gente vai conhecer um pouco mais desse ser humano que todos os dias 5 da manhã acorda e vai ajudar a população de rua. É uma missão, é uma dedicação a essa causa e muito incrível, inspirador, estar do lado dele porque eu já tive e você vai estar dessa vez também junto com a gente acompanhando o Padre Júlio. Tudo já está no nosso caminhão, tudo preparado. Estamos a caminho da paróquia do Padre Júlio. E aí, é abrir o caminhão lá e 600 kits para a população de estação de rua. Está chegando. Chegamos. Chegamos. Aonde o Padre Júlio, a paróquia do Padre Júlio aqui. É muito legal, já tem uma imagem dele, um grafite dele aqui na porta. Eu quero mostrar para vocês, não sei quem já viu isso, mas olha aqui. O Padre Júlio, está bem do que faz muito bem, quer ajudar a população de estação de rua. Está blogueirando. Blogueirando. Bom, tão esperado aqui o dia. O Vinícius está ali com a gente, que a gente está com o Padre Júlio. Todos os dias, conta um pouco, Padre Júlio, do trabalho que o senhor tem feito aqui. Qual foi a sensação de rua? Então, a gente busca conviver com eles e, nessa convivência, ter uma partilha. A convivência tem que ter uma concretude. A gente não convive em cima do nada. Convive em cima do interesse e de socorrer certas necessidades, como o frio, por exemplo. Então, por isso é importante vocês estarem hoje juntos, trazendo esse kit de inverno, que isso é importante, que demonstra interesse por eles. Sim, sim. Ô, Júlio, e você falou um negócio uma vez, que mudou meu olhar, que é que eu não trabalho com a população de rua, né? Eu convive. Muita gente fala do seu trabalho e tal, mas você convive. Sim. E como é que é isso? A convivência é sempre um desafio, porque a convivência, ela está bem aconfletiva. Ela é desafiadora. Ela é de aprendizagem. A gente aprende e ensina. E a convivência não tem uma imposição. Então, vive em ponto. Você vive com ponto. É uma composição. Legal. E, padre, a gente vê esse seu trabalho. Eu estava até comentando aqui. O ministro que é inspirador, assim, né? Está aqui com você e vendo você fazendo isso todos os dias. Não parou a pandemia inteira. Da onde vem essa força toda, essa energia, para estar todo dia indo para a rua e fazer esse trabalho? Eu acho que é do compromisso. Você, quando convive, quer bem. Você descobre também, na convivência, o afeto. E você não abandona as pessoas que você quer bem no momento de sofrimento. Certo. E como é essa rotina? Todo dia? Todos os dias. Faz o culto ou é na missa? E depois a gente vem para cá. O que acontece aqui agora, padre? Eles vão vir em filha. Certo. E vão entrando. Vamos entrando e a gente vai distribuindo aqui. Ó, então os nossos moletons já aqui, ó, gente. Vou mostrar um pouco. Então, aqui a xigara. Aqui na paróquia. A instrução do padre Júlio é a gente colocar esses moletons aqui na mesa. E aí, colocando eles aqui na mesa, a população, a situação de rua vai chegando e a gente vai distribuindo. Comecemos aqui a nossa distribuição, os hambúrgueres kits. Aqui já está a fila. Tudo bem organizadinho. A gente já está aqui já só. Dendo a bem, estão supervisionando. Tem uma galareira ali também. Aqui, minha amiga. Obrigada. Quer dizer? Quer dizer. Obrigada. Gente, gente aí, ó. Deus abençoe. Esse foi um pouco do nosso momento aqui com o padre Júlio. Ele está ali, ó. Ele atrás, já indo embora. E aí, padre? Fim do expediente ou não? Não. Ih, ainda tem mais gente toda. É isso aí. Tem muito pão ainda. O padre segue na missão. Mas os nossos 600 moletons foram entregues. E a gente está muito feliz de ter feito essa parceria aqui com o padre Júlio. Bom, essa é a nossa quinta entrega do Inverno Invisível. E a gente está saindo com três carros. São 250 kits distribuídos hoje na Zona Sul. Você vai acompanhar um pouco dessa entrega com a gente. A gente está fazendo parceria com alguns projetos sociais que já costumam atuar nessas rio de júlio que a gente está indo. Então a gente vai encontrar esse projeto social lá. E chegando lá, a gente vai distribuir um pouco dos kits que a gente tem e distribuir na rota que eles costumam distribuir. O que é muito legal distribuir em rotas que projetos já fazem é que a gente acaba passando por lugares onde o pessoal já conhece, onde sabe que vai ter gente, onde essas pessoas realmente precisam. Então é por isso que a gente está fazendo essas parcerias de ir não só sozinho, mas com outros projetos também. Ó, um dos carros que vai com a gente hoje. Aqui estão os kits, essas sacolas. Estou levando alguns cobertores também. que também é um carro sem mais coisa. Ó, tem até aqui um sorvente, ó. Legal mostrar. Ó, todos os nossos... A gente sempre está levando a gente sorvente para quando a gente encontra essas mulheres em estação de voo a gente também poder acolhê-las, né? Bora, vamos aí. Esse é o nosso line-up de entrega. Bruno, e aí, Guilherme. E aí, Guilherme. Aí, aí. A Rota 2 vai pegar a Tancredo, a Cursino e a Vila Mariana. É o metrô da Vila Mariana, tá? A gente vai subindo a Linz ali e chega até o metrô da Vila Mariana. Fechar nossos olhos para o mundo exterior. E aí, Guilherme, Guilherme, Guilherme. Gostei porque eu já fui fabricante de roupa. Já foi fabricante de roupa? Do Brás, duas lojas e doze bancas na Vila Mariana. A festa aí está bem feita, está quentinha, está bonito? Está bonito para o boletom de primeira linha. Está aprovado? Glória a Deus. Até a você. Legal, é isso aí. Essa é a nossa ação de inverno. E você deve imaginar a importância disso. A importância de se entregar esses kits de inverno na rua. A gente vê pessoas falecendo nesse inverno. A gente vê muitas pessoas passando muito frio. A gente passou por pessoas que estavam tremendo quando a gente entregou esse agasalho. Então é muito importante a gente aquecer as pessoas em situação de rir. Obrigado por ter acompanhado. Obrigado por você ter contribuído. Obrigado por você estar aqui, dando o seu tempo e entendendo a importância da gente fazer a diferença na vida de quem precisa. Então continue aqui com a gente nesse canal. Deixa seu like, se inscreve e entra no nosso site. Conhece mais do projeto. Se você quiser comprar esse moletom que eu estou usando aqui agora. Que eu usei. Eu usei dois moletons aqui. Porque a gente tem dois modelos. É só entrar no nosso site para você conhecer mais desse projeto. E acompanhar a gente por aqui. Valeu. Te vejo na próxima. Te vejo na próxima.